Você conhece a técnica enrolada 3D que tem mudado a realidade capilar de muitas mulheres? Com cabelo danificado, fino, sem volume ou com outras debilidades? Veja agora na íntegra o que essa técnica pode fazer. Além de um acabamento impecável e a recuperação do cabelo natural, a gente devolve a autoestima como dessa cliente. Que nojo, bebê. O Zima, ele é subespeto. Bem natural. Agora o ruim é que o Mega vai ganhar fã, porque o povo vai dizer que é Mega. Aqui mesmo não, bebê.